Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Carlos do canal CRM Games Galera, estamos de volta para mais uma gameplay do game Pokémon Esmeralda em português Galera, desde já eu peço que vocês deixem seu like e se inscrevam no canal, valeu? Obrigado! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente. 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 Tchau, gente.